É o seguinte, o Messi ganhou a cartinha 99 e ontem eu mostrei pra vocês, se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo passado. A gente enfrentou um adversário que tinha o Messi 99 e ele estava usando exatamente essa tática, 4-4-2. Por isso que eu escolhi ela, pra ver se a gente tem a sorte de conseguir o Messi 99. Já deixa o like e se inscreva no canal, porque a gente quer o homem, a gente quer o Messi 99. Tá, aqui foi ruim. Começamos com aquele azar costumeiro, mas tudo bem, vai passar. Vamos pegar o volante então. Duas cartinhas já foram. É, aqui, rapaz, se vir o Messi 99 vai ter que fazer milagre, porque o time tá horroroso. Vou pegar o skip, queria esquipar esse time aqui por enquanto, porque tá muito fraco. Volante, opa, Seedorf e volante mutante. Interessante, não lembro de ter testado ele, não lembro. Nos últimos dias eu tenho testado bastante cartinhas que eu não tinha tirado até então, né. Olha só, ele tem um físico invejável, defesa forte e um ritmo muito bom. Ele ainda é armador, chute longe, passe com efeito. Enfim, vem pra cá, Seedorf. Vem comigo agora que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Porém, é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você pula essa parte. Temos aqui a Blaze como patrocinadora do canal. E olha só, eles têm aqui a parte de apostas esportivas. Pra você achar é muito fácil. Tem aqui no site oficial o cassino, ou então aqui esportes. No esportes você vai ter tudo que eles têm aqui de apostas esportivas. E tem muita coisa sobre futebol. Outros esportes, como futsal, golfe. Mano, tem muita coisa mesmo. Eu tenho feito algumas aqui com vocês e hoje vamos para Libertadores. Porque a gente vai ter jogos da Libertadores em breve. Alguns jogos complicados, como Inter e River Plate, Atlético Mineiro e Palmeiras. Esses jogos aqui eu vou ficar um pouco mais longe. Mas eu acredito que talvez tenha um jogo bom pra gente aqui, que é do Flamengo e Olímpia. Apesar do Flamengo estar numa crisezinha, eu vou apostar aqui na vitória do Flamengo. Ele tá pagando pouco comparando a vitória do Olímpia. Caso o Olímpia consiga vencer o Flamengo, seria um feito realmente bem, bem incrível pelo time do Olímpia. Então vamos fazer a aposta simples na vitória do Flamengo. Eu cliquei aqui na aposta simples, já abre aqui o boletim, tá? E aqui eu coloco o valor que eu quero. Eu tô com 4.732, então eu vou botar 1.300 nesse jogo aqui. E tá aqui meus ganhos possíveis, que vão ser, se eu ganhar, 1.625. Eu boto em apostar e pronto. Sai do meu total aqui o valor da aposta. Pra eu verificar aqui a minha aposta, vem em minhas apostas, e aqui tem todo o histórico. Inclusive, eu apostei na vitória do Botafogo, deu certo. Eu apostei na vitória de Portugal, na Copa do Mundo, no futebol feminino, deu certo também. Espero que a gente continue bem. Espero que o Flamengo consiga vencer o Olímpia e a gente consiga ganhar uma graninha. Quem quiser fazer parte, simples e fácil, faça sua conta na Blaze e use o cupom LUC. No seu primeiro depósito você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. E pra quem não sabe, eles têm um suporte aqui ao vivo, 24 horas, 7 dias na semana, pra você resolver os seus problemas. Então, se você tem algum problema na plataforma, vai ali no chat deles, que eles vão ajudar vocês. Pra depositar é super fácil, via Pix, já cai na hora pra você usar o dinheiro e você fazer sua aposta esportiva. Mas lembre-se, sempre com muita consciência, se você não tem dinheiro pra fazer isso, não faça, beleza? Muita consciência, gente. Isso aqui é mais pra diversão, é entretenimento. Então, muita consciência. Vamos pro meio campo, pelo lado esquerdo. Bom, mano, é interessante. Vem pra cá, poderia ser o Martinelli Tots. E agora, hein, mano? Já pensou, vem o Messi 99? Não veio. Não veio o Mbappé, veio o Puskas, veio o Klaiver. Eu vou até pegar o Mbappé, porque eu gosto de uma correria na frente. Vamos de zagueiro, então. Lacroix, boa opção pra zaga. Por enquanto, nada de futs. Nada de futs. No gol também não veio ninguém de bom. É, rapaz, eu acho que Donny A tá tirando o pé pra gente, hein? Nossa, o time tá horroroso, na real. Ó, tirando o Seedorf e o Mbappé, o resto, bem mais ou menos, vai. Nossa senhora, mano. O banco de reserva vai ter que salvar a gente, não é possível. Lateral esquerdo, vamos lá. A gente tem muitas cartinhas que a gente tem que... Não melhora. Zinchenko. Zinchenko, calma, calma. A gente tem que conseguir, pelo menos, um zagueiro, um lateral direito, um volante, um atacante. E se der um goleiro. Se der um goleiro. Mas a gente terminou o time titular com 90 de classificação. Ó, a gente conseguiu agora o Manhã. Um pouquinho melhor. Geralmente termina o time principal aqui com 92, 93 de classificação. Foi muito baixo. E continua fraco. É que eu falei, se o Messi aparecer, ele vai ter que salvar a gente muito. Mas eu acho que a gente não vai ter... Opa, um zagueirinho aqui pra dar um upgrade legal na zaga. Nesta 94. A zaga tá legal agora. Precisava de um lateral direito agora e um volante. Pera lá. Esse futsal é novo. Saiu no time do Messi. Saiu junto com o Messi. Ele tem dedicação alta no ataque e na defesa. Perna ruim, 5 estrela. 4 de fintas. Joga de meio campo central também. Tem um ritmo. A defesa e o físico monstruosa. Tem ritmo, defesa e física monstruosos. Absurdo. 99 de físico. E ainda tem várias características. Baita jogador. Aqui valeu a pena, rapaziada. E aí, ó. A nossa volância tá um absurdo. Bom, se apareceu o que esse E96? Tamo na esperança. Ó, mais um volante brabo, mas a gente tá fechado com os volantes. Não precisa mudar mais. Veio o Sissoko também. Caramba, mano. Vou te falar que o Sissoko até aqui, né? Vou pegar o Turiçô. Mais uma opção pro lado esquerdo. E outra coisa importante. O Messi 99 pode aparecer. E você não pode perder a oportunidade de participar do sorteio do EA Sports FC 2024 quando lançar o jogo. Eu vou fazer lá no meu Instagram. Lucas 10 Cordeiro. O link tá na descrição. Corre lá. O Gulitão apareceu. Vai ser nosso atacante junto com o Mbappé. E, manos, não percam essa oportunidade, tá? Quando lançar o jogo... Aí, o Ralandinho aí, ó. Tô falando. Quando lançar o jogo, a gente vai com tudo aí fazer o sorteio pra vocês, tá? Vai no Instagram. Invade. Bom, faltam algumas cartinhas aqui. A gente conseguiu o Gulit e o Rala. A gente deu uma melhorada no time. Fato. A gente precisa do Messi 99. Deu o Piero. Tá vindo os caras brabos. É verdade, né? Nosso lateral direito tá fraco. Agora que eu me liguei aqui, ó. A gente tá com o lateral fraco, mano. Bora, bora, bora. Traz o Messi pra gente, por favor. É pedir muito. É pedir muito, Messinho. Tem o Pelegrino, que é excelente cartinha. Até preferia ele do que o Coman. Ele é mais rápido. Pedro Gonçalves. Mukhtar. Mas eu preciso melhorar um pouquinho o lateral direito. Mas um pouquinho. Porque tá muito fraco. Agora a gente deu uma melhoradinha de leve. E nada do homem, gente. Eu não vou ter essa sorte, né? Eu não vou ter essa sorte. Não adianta. Faltam duas cartas só. Vem todo mundo, mas não vem ele. Podemos melhorar ainda mais nosso lateral direito. Eu pego o Mahrez. Olha. E aí? Vou confiar no nosso amigo lateral direito lá. E vou trazer o Mahrez pra cá. Mais um atacante. E agora? Última carta. Mano. Não. Não conseguimos o Messi 99. Eu pensei que ia, velho. Eu pensei que ia, né? Veio o Kessier. E aí falou assim. Eu vou mandar o Kessier, não vou mandar o Messi. E o time ficou bom no geral, assim, de cartinhas apelonas, né? Poderia melhorar um pouco a lateral direita. Eu tive até a oportunidade de pegar o Hakimi, que acabei pegando o Mahrez. Mas a gente tem boas peças. Nossa, tem muito atacante. Tem muito atacante. Essa é a verdade. De ataque a gente tá muito bem servido. 93 eu vou testar, porque a gente tem uma cartinha futsal da hora do Kessier. Tá? Não posso desperdiçar. Vou pegar esse treinador aqui, que me deu mais entrosamento. E a gente tem ali, mano, Benzema e Haaland também. No banco de reserva. Eu vou botar os caras pra jogar com certeza. Olha o adversário, time. Bom, hein, mano? Eu levo ali, absurdo. E aí é o seguinte, né? Mas a gente tem esse banco aqui, absurdo. E agora? Vamos de Haaland ou começar com Benzema? Primeiro eu vou começar, então, com Haaland e Mbappé, tá? Mbappé vai começar a titular também o jogo. Esse é o Kessier, o brabo que a gente tirou. Pra testar aí, mano. E olha como ele apoia bem também, velho. O cara foi dar o... Nossa! 1x0! Kessier fez a jogada toda. O Mbappé fez o gol. Começamos já fazendo, brocando um golzinho aqui. Mbappé. Mbappé. 2. O nosso amigo aí não tá bem, não. 2x0. 2 gol do Mbappé já no começo. Cara, o Kessier é brabo, tá, gente? Ele é brabo. Olha isso, mano. O cara já cola. Haaland. Ah, bateu mal. Calabria. Vai ganhando o campo. Boa jogada. Kessier. Gol dele. Kessier. É o cara de hoje. Não tem jeito. Tá jogando muito, mano. 3x0. O cara veio driblar logo o Seedroff, né? Agora o Seedroff deu um mole tremendo, mas recuperou. Mbappé. Mbappé. Que isso? 4. 4. 4. Que que é isso? Que rolo compressor, mano. Comando. Na trave. Nossa, a bola bateu na trave foi estranho. Olha o Seedroff. Já chega aqui. Caramba. Boa no cara, mano. Ai, tocou errado. De novo. 5. 5 e o Haalandinho que é mais, tá? 5x0. Nosso adversário fugiu. Imaginei que ele ia fazer isso, tá? O time ficou ali muito poderoso. Tava complicado segurar o ataque. Vamos lá pra mais um jogo, já que ele desistiu. Esse aí também tá com um time forte, mano. Esse Mbappé aí vai me causar problemas. 2x0. Fechou bem. Rapaz, acabou a bateria agora do controle, mano. Nossa, que azar. Voltou. Tem que achar um cabo aqui rapidinho. Peguei meu controle antigo. Ele tá com bateria. Ele tá com problema, mas pelo menos ele tá com bateria. É um cara que joga muito no passe, mano. Ele passa a bola o tempo todo, ó. Lula de primeira, praticamente. Boa. Boa, bola. Seedorf, defesaça do goleiro, mano. Que que é isso? Temos o Haalandinho, né? Uh, tentou. Mbappé. Haaland. Ah, Haaland. Não, foi pênalti. Boa. Nossa, o Haaland demorou muito pra chutar, mano. Seedorf é o cobrador de pênalti. Ele tem pênalti 84. O KC tem pênalti 99. Vamos esquecer, então. Penalidade 0 a 0. Boa, KC. Boa. Bateu bem. Oh, já? Que isso, mano. Ficou pistola porque tomou um gol de pênalti. Então tá, né? Só os caras com o Mbappé brabo? Beleza. Boa, Mbappé. Ai, meu controle tá errado. Meu controle tá configurado errado, mano. Perdi o gol por causa disso. Mudou o botão de chute porque eu mudei o controle. Não acredito, mano. Que raiva, velho. Tá aqui, ó. Tá no clássico. Eu jogo no alternativo. Foi jogado. Olha o Seedorf. Ah, defesaça. Haaland. Uh, saiu. Tomou. Haalandinho fez o primeiro. 1 a 0. Hum, bola no meio de todo mundo. Boa, meu goleiro. Tá atento. Pô, esse passe era fácil lá na ponta, hein. Mais um timezinho. Outra enfiada. Tudo igual. Ah, agora não deu pro meu goleiro. Golaço, né? Deu jogado dele. Tudo igual. Vai ser tenso o negócio. Quase, quase. Estamos passando sufoco, hein. A gente tava bem no jogo e agora a gente tá passando sufoco. É agora, hein. É um bapê. Ronaldinho. Fecha, gente. Fecha. Vamos marcar. Cara, ele sempre faz essa jogada dar certo em todas. É impressionante. Ele dá a pedalada e ele consegue desmartelar toda a minha defesa ali, velho. Consegue quebrar minha defesa. Chega batendo. Mano, eu chutei. Eu chutei. Voltou pra mim. Caramba, mano. Eu juro que eu chutei de primeiro e o jogador não chutou. Não entendi. E agora, hein? Uau. Deve ter chutado com o de balinha, né? Ah, na hora do chute o ralo não foi travado. Agora já era. Ah, agora já era, mano. Vou precisar de algo mais pra ver se é isso aqui. O cara tá jogando bem. Ele consegue frar a nossa defesa o tempo todo. A gente chega, mas não tão forte como ele. Ih, rapaz. O goleiro dele falhou. Eu tava concentrado quietinho aqui, mano. O que foi isso? O goleiro dele falhou. O zagueiro saiu da bola e o cara chutou. Que gol maluco. Olha o zagueiro dele. Que isso, mano. Ele não precisava ter saído com o goleiro. Se ele não saísse goleiro, isso não ia acontecer. Porque eu chutar... Nem chutar, na real, né? E o cara usou a jogada bugada e eu caí. Boa. Boa. Ô, bola. Benzema entrou bem. O empate vai se confirmando. Quase que o Benzema fez. Comando. Ai, comando. Bateu muito mal. O que é isso, mano? Benzema. Ih. Benzema no último segundo, mano. O que foi isso, velho? No último segundo, mano. A gente vira o jogo. Cara, deve estar jogando o controle na parede. Cara, deve estar pistola. É, não tem mais o que fazer, amigo. Acabou isso pra você. Pediu pausa agora, mano. Cara, ele tá muito pistola. Apesar de ele ter grandes chances, o jogo foi disputado. 50% de poste de bola pra cada um. E eu tive mais finalização que ele. 12 contra 9. Foi tenso. O negócio foi tenso. Aqui é o nosso adversário. Vamos lá ver o que ele vai aprontar. Vamos lá, rapaziada. Boa bola. Ih, rapaz. Conseguimos abrir o placar com o Gomes. Que é reserva. Ele vai sair agora. Ele também mudou. Botou cantonar. Ele mexeu no time. Boa jogada. Sidorff. Boa, Sidorff. Dois. Dois. Sidorffzinho. Hum. Eita. Eita, voltou pra ele. Boa, meu goleiro. Que medo, velho. Manhã tá simplesmente gigante nesse draft, mano. Hum, boa, manhã. Nesta. Ah, nesta. Tira daí. Caramba, mas não é possível. Não é possível. O aperto botão de chutar. Pra ele isolar a bola. Ele faz aquela levantadinha grotesca. Ai, FIFA, mano. FIFA. Às vezes, vou te falar, hein. Boa jogada. Boa jogada do Benzema. Boa. 3x1. Pra ficar com uma vantagem um pouquinho mais tranquila. Benzema foi rei. Mbappé. Boa. Boa, Mbappé. 4x1. Benzema e Mbappé casaram melhor que Haaland Mbappé, mano. Os dois estão fechadinhos juntos. Olá, Kroix. Tem que ser a tua bola, mano. Olha isso. A bola tá colando com o cara, velho. Que isso, velho. Mano, o cara tá colando a bola no pé. Tem que tirar daqui. Boa jogada. Mbappé. Uh, golaço. 5. Vamos, 5. Mbappé. Vai aquecer. Pronto. 6x1. 6x1 na final, mano. E acho que o nosso amigo aí vai embora. Não tem jeito pra ele. 6x1 na grande final. E realmente, ele vazou. E com isso, rapaziada, a gente consegue ser campeão do draft, tá? Sonhei com o Messi 99, mas o QC 96 simplesmente foi um monstro no meio campo junto com o Seedorf durante esse vídeo. O manhã também foi muito bem, goleirão, tá? E detalhe, né? A gente tomou um gol nesse jogo. Que foi bizarro. Aí, ó. Mano. Isso aqui não existe no FIFA, velho. Isso aqui, eu não sei se é algum problema de programação no jogo. Eu não faço ideia porque eu não entendo dessas paradas. Mas eu apertei o botão de chute, tá? O botão pra ele isolar a bola. Pra ele mandar a bola pra frente, tá ligado? Mandar pra fora, sei lá. E aí, o jogador faz esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Mano, qual a chance disso? Entregou o gol pro zagueiro ali, velho. Não existe isso aqui, mano. Você aperta o botão pro jogador isolar a bola. Ele faz isso. Mano, você bota o botão pra dentro. Bate forte. E o jogador faz isso aqui. Não dá. Eu ganhei a final, mas poderia ter perdido com um lance desse, por exemplo. Enfim. Ganhamos. E vamos continuar caçando Messi. Não se esquece de seguir o Instagram lá pra participar do sorteio. Tamo junto e até mais. Tá aí, ó. Todos os resultados maravilhosos. Vamos ver até a premiação que vem aqui? Só isso? Ah, não, né, Doniê? Tamo junto e até mais.